Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um cunhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica, um dia sem cantar, sem querer, conversaram muito mesmo, para que faça o conhecer. Carinha do Silvio Eduardo que disse que é uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha, com gente esquisita e muito legal, era um momento mais bonita e a mão no carrinho. Fiquei saber um pouco mais sobre o azul do que cantar, impressionar. O Eduardo nem o mundo só pensava em ir pra casa quase no mundo, vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois de telefonar, o vento de nos encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do verdade. Se encontraram no parque da cidade, a Mônica de branco, o Eduardo de cabelo. O Eduardo achou estranho e melhor nem comentava, mas a Mônica tinha tinta no cabelo. E o Eduardo de Mônica era nada parecido, ela era de melhora, o ventinho é dezesseis. Ela fazia medicina e falava alemão, com ele ainda não foi me achar. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, um bode de escofante, de caidão e de rumo. O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão, seu amor. Ela falava todas sobre o meu planal central, com magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, de televisão. E o mesmo com o mundo diferente, foi o mesmo presente, uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a bondade que se via, como tinha de ser. O Eduardo, o Mônica, o Cisão, a 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 Cisão. E o povo viajando, a Cisão explicava, pelo lado, pelo lado, sobre a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa, ela é vice-versa, como feijão com a voz. Construíram uma casa com os dois anos atrás, mais ou menos, todos os gêmeos vieram. Batalharam com grana, seguraram o local, a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica, lutaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão. E quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração.